Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e o Sport estreia com uma boa vitória em cima do Petrolina. Mas eu acho que se a gente for analisar esse jogo, tem um ponto que é importantíssimo que aconteceu nesse jogo, que a gente não via, basicamente a gente não via isso nos times do Enderson Moreira e aconteceu com o Mariano Sosso. É cedo pra elogiar? Eu acho que é cedo pra elogiar. É cedo pra se empolgar? Eu também acho que é muito cedo pra se empolgar. Mas a gente vai comentar sobre essa grande vitória, essa boa vitória do Sport, essa que é a verdade, por 1x0 na estrela do Campeonato Pernambucano, meu querido. Só quero pedir antes de mais nada pra você se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like, porque é o primeiro pós-jogo do Sport de uma sequência de 2024 inteira, tá? Então vai ter muito pós-jogo aqui. Então, pra dar essa moral, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like e quer fazer tuas apostas esportivas. PixBet é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil, melhor de cotações, saque mais rápido do mercado, campo interativo e o melhor de tudo, meu querido, você recebe a premiação, porque tem empresas aí que não pagam, né? A PixBet, ela honra com o compromisso. O link tá na descrição, lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e utiliza uma grana que você já ia usar pra se divertir. Aposte com responsabilidade, faça sua aposta na PixBet, meu querido. Vamos lá, o Sport começou o jogo com uma escalação diferente, que eu não acho ruim. Três zagueiros, por quê? Porque as pessoas têm a impressão de achar que três zagueiros é um sistema defensivo, mas tá longe disso, tá? Depende muito da postura que o técnico coloca, porque você libera os dois laterais pra jogar basicamente como pontas, são alas. Então você acaba tendo uma ofensividade até maior, dependendo da circunstância do jogo. Mas o que a gente viu foi um Sport muito engessado do meio pra frente. Do meio pra trás, o Sport entrou ali com os três zagueiros, né? Entrou com o Rafael Thierry, entrou com o Cassiano e entrou com o Renzo. Muito organizado o time, muito organizado. O Fabinho errava alguns passes, o Sport mudou, entrou com o Ítalo no lugar do Fábio e o Matheus, eu vou falar mais pra frente sobre isso. Mas, do meio pra trás, tava bem organizado. Do meio pra frente, o Alan Ruiz, muito participativo, vou falar mais pra frente também sobre ele, muito participativo, mas não tinha com quem jogar. Porque toda vez que ele buscava um ponta direito, por exemplo, o Zé Roberto, ele caía pra essa ponta, mas aí ficava faltando uma centroavância. Quando ele buscava um centroavante, tinha um ponta faltando. Basicamente vício de meio campo que gosta de jogar no 4-3-3, né? Então, isso atrasou um pouco o jogo, então fez com que o Romarinho fosse menos participativo e menos exigido. Fez com que também a gente visse que a ponta direita do Sport não existisse porque o Zé Roberto caía muito na ponta esquerda e acabava não recebendo bolas pra jogar. E foi isso no primeiro tempo, tá? Quero destacar dois pontos aqui no primeiro tempo. Kaique França fez uma baita de uma defesa, uma baita de uma defesa, num cruzamento do Petrolina, a cabeçada do Galego e o Kaique França fez uma baita ponte, uma baita defesa no primeiro tempo, dando essa tranquilidade pro Sport no primeiro tempo, né? O Sport também teve algumas chances, teve uma bola que foi chutada, acho que foi o Fabinho que finalizou. Dentro da área, a bola, o goleiro defende, ela quica, quica na linha, o zagueiro tira de bicicleta, a bola acabou não entrando. E essa foi a melhor chance e teve uma outra chance do Alan Ruiz, que chuta de fora da área, a bola passa muito próximo, o goleiro só faz a olhar, a bola vai pra fora e esse foi o primeiro tempo. Muito engessado, teve poucas oportunidades. No segundo tempo, o Mariano Sosso entendeu que o 3-5-2 não tava funcionando e foi pra um 4-3-3. Ele tira o Renzo, coloca o Castan, tira o Cassiano, coloca o Paulinho de ponta pra colocar o 4-3-3. E o time melhora bastante, não pela entrada do Paulinho, vou falar mais pra frente também, mas porque o esquema começou a dar opções pro Alan Ruiz, que começou a distribuir mais bolas pro Romarinho, começou a distribuir mais bolas, inclusive, pro Paulinho também, e o time melhorou bastante. E numa dessas bolas, numa enfiada de bola do Alan Ruiz, um passo de três dedos, maravilhoso, o Romarinho dentro da área faz um salseiro, corta um zagueiro, depois corta outro zagueiro, e quando vai finalizar, aí o zagueiro do Petrolina faz pênalti e o Zé Roberto bate, cara, deslocando o goleiro. Quando ele vê que o goleiro cai, ele só escora na bola, tirando do goleiro do lado inverso do goleiro, fazendo 1x0 pro Sport, e aí dando uma tranquilidade maior. Por quê? Porque o Petrolina começou a sair mais pro jogo e começou a dar mais opções. E o Sport continuou muito bem, tá? Com transições com o Romarinho, que cansou no meio do jogo. O Paulinho com muita oportunidade, mas o Paulinho errou demais, tá? A verdade é essa. Sempre que ele conseguia levar as bolas na velocidade, ele ganhava na velocidade, mas na tomada de decisão, finalização, passe, ele errou bastante. Então acho que ele entrou um pouco nervoso, teve várias oportunidades, inclusive. O Ítalo, ele acabou saindo pra entrada do Fábio Matheus, que deu um ouro, deu um ouro, essa é que é a verdade. Pra mim entrou melhor do que o Ítalo, mas deu um ouro e quase, quase o Sport leva o gol do empate. Só não levou, porque o Kaique França, que pra mim foi o melhor jogador da partida, fez uma baita defesa com os pés, muito seguro, mostrando aí que realmente veio pra ser o goleiro do Sport. E aí a gente pode colocar aqui, cara, realmente, nesse momento a gente vê que o Sport tem goleiro, tá? Tem o Kaique França, que fez uma baita de uma defesa. Tem o Thiago Couto, que também é um baita de um goleiro. Então o Sport, meio que nesse primeiro jogo, já mostra que corrigiu um problema que já vinha há mais de um ano, há quase dois anos, que era o seu goleiro. Mas o ponto importante desse jogo, que eu quero falar, é a tomada de decisão do Mariano Sosso. Porque ele entendeu que o 3-5-2 não estava funcionando, muda o time logo no início do segundo tempo pra um 4-3-3, e deixa o time muito mais ofensivo, muito mais equilibrado. Porque o Castan, ele entrou super bem na defesa com o Rafael Thierry, tá? Vai ser titular na temporada. Não sei se ele vai jogar com o Sabino, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, mas o Castan, ele vai ser titular nessa temporada. Então ele conseguiu equilibrar a defesa, manteve o equilíbrio que já existia, mas deu um equilíbrio pra frente, ofensivo. O Alan Ruiz jogou muito, cara, mas muito participativo. É um Alan Ruiz que a gente não viu o ano passado inteiro com o Anderson Moreira. Claro, é o primeiro jogo do Mariano Sosso? É o primeiro jogo. É cedo pra gente elogiar? Eu acho que é cedo pra elogiar, mas o que a gente pode falar é que teve a mão do Mariano Sosso nessa primeira vitória do esporte. Petrolina jogou na defesa o jogo inteiro, depois que levou o gol, tentou sair pro jogo, mas não conseguiu criar muita coisa. Meus pontos positivos? Achei que, de fato, o Kaique França se jogou muito bem, foi o melhor jogador da partida. O Zé Roberto, quando teve a oportunidade, foi lá e guardou o dele, e centroavante é isso. Pra mim, centroavante é o cara que tem que estar ali na hora que se precisa pra fazer o gol. Ele foi lá no pênalti e guardou. Teve, inclusive, teve a personalidade de pegar a bola e falar eu quero bater, foi lá e bateu. Gostei da entrada do Castanho, pra mim foi muito bem. Gostei do Lucas Lateral também, que jogou muito bem. Principalmente no primeiro tempo, que foi mais exigido. Ele jogou bem. Ou seja, o esporte, pra mim, fez uma grande partida. Conseguiu vencer no primeiro jogo, que é difícil. E vai pra um jogo muito difícil agora na segunda rodada. Porque vai pegar o Retro, cara. E o Retro, que vem nesse momento que eu tô falando, tá perdendo por 3x0, meu querido. Da Juazeirense, né? Ou seja, tá sendo eliminado do pré-Nordestão. Então, vem mordido, vem querendo jogar. Mas, pra mim, foi uma baita de uma estreia do esporte. Gostei bastante. E eu quero ver a tua opinião. Fala pra mim nesse primeiro jogo do ano, O que é que você achou? Quem foi o melhor jogador? O que é que você achou da estratégia do Mariano Sosso? E só quero dar um arrecado pra vocês. Sei que muita gente do esporte tá vendo esse jogo, esse vídeo. Mas amanhã, eu vou estar comentando Náutico e Flamengo de Arco Verde pelo canal Golt. Me estreia no canal Golt. E eu queria muito a presença de vocês lá me dando essa moral, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse jogar. Se é claro, qualquer atualização, eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Sextou? Sextou. Aqui, se tiver alguma notícia, eu volto, né? Mas, por enquanto, sabadou, né? Nem sextou, sabadou. Um abraço. Tchau, tchau.